Música Ato e eleva setor de justiça, precisa formação na fatimba, procurador, defensor, juiz, no advogado será. Ex-ministro de justiça e a primeiro governo constitucional, Domingos Sarmento, a questão é durante a participação do programa Grande Entrevista e Estúdio 2 de Emen, quinta-semana. Domingos Sarmento explica, setor de justiça é primeiro no segundo governo, a situação é o fim do governo. A questão é a necessidade do setor de justiça, precisa formação na fatimba, procurador, defensor, juiz, no advogado será. Ato e eleva setor de justiça. Desafios não tem aí, primeiro governo, segundo governo, ou em lá, a situação de justiça é o Timor-Leste, e também tem uma situação que é bem favorável, e responde, mais ou menos, a mínima necessidade do povo. Responde a justiça é o Timor-Leste, e desafios não tem aí, e a tribunais, e o Ministério Público, e a defesa para os defensores públicos, advogados, e também tem uma questão que ele torna e faz ele que ele responde. Mas bem, se não tem desafios para o futuro, não tem necessidade, não tem um inlouro, se precisa, na fato, formação de recursos humanos, para juízes, para procuradores, infraestruturas, então, se o que não tem, o que ele favorece para eleva o setor da justiça. Jurista Júlio Crispim, até tem, Ministério de Justiça tem que ir a plano no Política de IAC, para o desenvolvimento do setor de justiça, sistema jurídico, criação da lei, teto lei, não é aplicável, formação da jurista no profissionais de justiça, no CELOCTAN. O Ministério de Justiça tem que ir a plano no Política de IAC, primeiro, quando há sistema jurídico, não é rá, quando há criação das leis, teto lei, não é aplicável, depois vai ser neoto, depois vai recursos humanos, formação dos juristas e dos profissionais da justiça, e depois vai infraestruturas, e depois recursos financeiros, Orçamento Geral do Estado de Tirantina, a LOC, a tabela, executa política, setores de justiça NENÉ, TOI, NENÉ, normalmente, Avalia, Avalia, NENÉ, lá hoje, o resultado da justiça, mas vemos, o resultado da justiça, não é imputado, mas o setor de justiça, não é simu. Advogado privado, Fernando da Costa Teten, durante o processo, tinha Ruanulo Nilaran, Ministério de Justiça, a formação, não prepara recursos, nem bem suficientes, a tobelezer, se duem, se ir a função, e a início, primeiro, governo, Banjira Timor-Leste, Hamrik Hanessan, nação independente. Lá hoje, Hãessan, o doutor Hato, não é? Lá hoje, questão, ideando, é que ainda tem que ser, para, para, e tanto, promover o luto, tem que ser, for a formação, de consciência, de mentalidade, para, tudo, não é? Belezer, justiça, não é? Tu é padrão, de justiça, mas bem, hira, quando, está, a lote de formação, for a formação, é, autor, de judiciária, será? Mas quando ela é consciência para executar ou implementar justiça no lado dela, não é justo? Então, é isso aí.